O livro permite a criação de um conteúdo com várias páginas organizadas num índice. Para criarmos um livro no Moodle, devemos ativar o modo edição e de seguida clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Selecionar em recursos a opção livro e de seguida introduzir um nome, uma breve descrição do livro e fazer gravar alterações e regressar à unidade curricular para começar a construir os capítulos. De seguida, escreva o título do capítulo e o seu conteúdo. Podendo sempre inserir textos e elementos multimédia, pode também utilizar o editor de texto, as ferramentas de edição de texto. No final, faça Guardar alterações. Para adicionar novos capítulos ou subcapítulos, clique no ícone Mais. Faça Guardar alterações.